E mesmo que vocês saiam depois Vai estar salvo ali Então salva a fórmula É só seguir Duas barras de ferro O vinte é um No meio E o vidro magenta E aí você tem o óculos Você pode fazer o óculos Feito o óculos Voltou E ele vai te dar onde você está Em que tire você está O que você precisa fazer Para avançar Então por exemplo, para avançar para o próximo nível Você precisa lançar um Cantrip, a gente vai aprender isso Lançar uma magia Completar um ritual Fazer uma Mano Evil Wage Fazer uma Mano Evil Altar Construir Criar uma magia de complexidade De 15 ou mais Criar uma Inscription Table É... Vou colocar ali já Então Fez Seguindo lá direitinho Colocou o livro Colocou o tapete colorido E nós temos a Inscription Table Vamos lá... E aí... E aí... E aí...